Milhares de pessoas, centenas de pessoas no bairro União e adjacências estão deixando de registrar o boletim de ocorrência porque ficam naquela sensação que a polícia não vai dar conta de apurar. E isso faz com que o governo venha com uma estatística fraudulenta, uma estatística mentirosa dizendo que os crimes estão baixando. A população tem um sensor muito aguçado, ela sabe quando os crimes estão acontecendo de forma rotineira, quando a violência está aumentando e isso foi deixado claro pelos moradores do bairro União. A comissão vai continuar exercendo as suas atividades. Os moradores estão corretos, o crime contra o patrimônio cresceu, roubo a mão armada, arrombamentos, furtos, arrombamentos e inclusive tráfico de drogas vem aumentando muito lá no bairro União e adjacências. A população veio, cobrou, colocou de forma muito séria, muito propositiva. Nós esperamos que o Poder Público, através dos requerimentos que foram aportados, possam responder à comunidade, que é isso que eles necessitam. O governo do Estado vem devendo e muito, cada vez mais está devendo a população de Minas Gerais sob o quesito segurança pública.